Vezes na Hero League, o que? Enquanto você interrompe, você está empurrando uma lane. Então você pode interromper várias vezes e mesmo assim ele é um ótimo cara, dependendo das circunstâncias para ficar na lane. O Caeltas, ele é bom, mas um pouco complicado. Vai ser longe, vixe, quantas horas até chegar? O que? Mano, algum mito da edição? O que? A hora que o Lúcio foi pego? Que ele quase morreu? Não sei. Ah, não. Eu não sei. Eu não lembro. Foi no top? Eu não sei se foi no top o que você está falando. Eu vejo depois. Agora eles vão ter que tirar alguém. Tiraram o Asmodan, talvez em medo de empurrar, e tiraram o Global, porque de novo é um mapa grande, Global sempre é uma boa opção. O Parcela começou com o Genji, então eles já estão mostrando o que eles querem causar. Dificilmente você pega o Genji para trabalhar, tipo, pouca coisa. O que? Você quer dive, tá? O Genji precisa de uma proteção um pouco agradável, ok? Porque ele dificilmente vai estar no seu time. Ele vai estar lá na frente no time adversário. Então ele precisa de um Brightwing. Ele precisa de, às vezes, até um Malfurion para deixar um Hot nele. Então alguma coisa para ajudar ele. E o time da direita pegou dois piques super tranquilos, que é o Derraca e o Grayman. O Grayman é ótimo, ele tem poke, ele tem wave clear. Então até agora eles não mostraram nada. O Grayman pode fazer o que ele quiser, digamos assim, certo? E o Derraca, de novo, ele é um Global. Ele é uma boa opção para o Genji, porque se ele acertar o Silence ou a Língua, o Genji, ele meio que morre, assim, relativamente rápido. Então o Derraca é uma boa opção. Aí eles têm que tomar um pouco cuidado com o combo do Genji e do Brightwing. Não sei até que ponto eles estão treinados ou não, tá? Porque lembrando, se o Genji chegar lá atrás e o Brightwing empurrar, é um problema, tá? Porque você está separando o time adversário. Mas, lembre-se que tem um pequeno problema nisso. O que acontece, às vezes, até em Hero League, ou pessoas que não são tão rápidas ou coordenadas, porque não é tão simples assim. Não é o Genji pular no meio do time e fala assim, ui, pulei. Não. Se o Genji pular, o Brightwing chegar e tomar, tipo, um stun, especialmente do Derraca ou coisa assim, ele não só morre os dois ridiculamente rápido, como não vai ter lutado. Isso eu vejo bastante na Hero League ou em outros lugares, pessoas tentando fazer uma coisa que nem sempre é fácil. Ok? Mas, é algo pra vocês pensarem. Agora, o que bane? Você pode banir um outro tanque, você pode banir outro healer, mas o melhor é banir um outro DPS pra fazer assim, eu não quero que você pule com isso. Shul, talvez, porque eles queiram ter Wave Clear, é uma opção. Então, talvez, dificilmente eles fossem jogar com o Shul. Mas, é uma coisa que eles estão faltando um pouco, o Genji, ele falta. O Shul, ele resolve um pouco deste problema. Aí, o que o time da Especial tem que pensar, tipo, num tanque. Por quê? Os tanques normalmente tem stun, eles tem peel pra você salvar o seu time lá atrás. Então, um ETC seria uma boa. Até um Garrosh, se for uma boa. O Muradin, coisas que, na hora que o Genji pular, ele tomar stun, o Genji não dá mais Reflect. Então, é nisso que eles tem que tirar. O Healer não é muito uma opção. O Regar não é uma opção. Por quê? Porque o Genji, ele não vai explodir alguém. Não é uma coisa que o Regar possa pegar. Se ele pegar Dragon Blade, ele dá dano em todo mundo. Se ele dá o Cross Strike, mesmo que ele tente explodir uma pessoa, é só ele esperar. O ban no Regar, um pouco estranho. Talvez, simplesmente, o Regar seja bom, tira o Regar, ponto, acabou. Mas, um pouco estranho. O fato de você deixar o Regar com o Greyman é um problema? Claro que é um problema, porque os dois podem pular. Mas, de novo, não é uma... Tipo, uau. Mesma coisa o Uther. Agora já mudou um pouco. Por quê? O fato de ter pego o Uther não resolve tanto o problema do Genji. Talvez, eles pegaram para o outro time não pegar também. Mas, o Uther não necessariamente segura o dano inteiro do Genji. Mas, ele é ótimo, porque ele tem o Stank, ele clica. Não é Skill Shot, ele simplesmente clica no Genji e resolve. E, o Gordinho, muda a estratégia do time. Porque, no momento que você clica o Stitch, você já tem que ficar pensando. E se ele pegar o Gorge? E se ele me engolir? E agora? O que farei? Então, isso é um problema. Certo? Isso é um problema. Então, a partir de agora... Só que lembrando que, por eles terem o Brightwing, é uma boa opção. Porque, digamos que o Stitch engole a Joana. A Joana dá para o Brightwing chegar e empurrar todo mundo. Digamos que ele pegue o Genji e o Genji espere um pouquinho para dar o W. O Brightwing é uma boa opção contra o Gordinho. Então, até que nessa circunstância, foi uma boa opção. E foi o que a gente falou. Foi o que eu estava falando. O Luxo, provavelmente, eles tinham... Porque eles precisavam de um... Eles provavelmente iam ter um outro Healer para segurar isso aí. E eles estão com o Double Reset. Matou uma pessoa, provavelmente o Genji reseta e a Liming reseta. Matou outro. Então, morreu um, explode. E, com todo o respeito, eles mandaram um Benzaço no Medivh. Por que Benzaço com o Medivh? Porque, lembrando que eles querem exatamente isso. Eles querem matar um para matar um e matar o resto. O Medivh, ele cancela esse matar um. E, lembrando que, além disso, o Medivh, junto com o Stitches, ele pode comer, mandar o cara para a base e deixar o cara na base. Clear Wave, não é Wave Clear. É, não. Então, o que tem que fazer? Você tem que ficar de olho nisso. Então, o negócio vai ser o Derraca com o Grayman. Por que? O Derraca e o Grayman não podem ficar na mesma lane. Porque você está perdendo o Wave Clear. Então, o que você faz? Você deixa o Derraca no top. Porque o top e a lane é mais lixo. Ok? O top e a lane é mais lixo nesse jogo. Aqui, não tem nada no top. Eee! Tem um mercenário. E você deixa o Grayman e, talvez, o Uther. E o Medivh fica aqui, ó. Tu! Crrrr! Crrrr! Só voando aqui. Entendeu? Ou seja, tudo que chegar aqui... O Medivh fala assim... O cara até fala em questão de exército. Tipo... Genji, 9 horas. Brightwing, 4 e meia. 3 e 35. Então, é muito mais fácil fazer isso. E aí, você deixa o Gordinho no mid. Porque ele tem um ótimo Wave Clear também. Então, em todas as lanes, você ganha. Você só tem que tomar cuidado para não fazer a lane mais que isso. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Até tô ouvindo, ó. Tá vendo? E a gente já vai ver que é o mesmo... Olha lá. Tá, o Gigas errou nos Crips ali. Tudo bem. É... Então... E a gente vai ver exatamente isso. Tá vendo que eles estão deixando 2 no bot? Porque o bot é a lane mais importante. Então, provavelmente, vão ter 3 pessoas no bot. Porque eles não querem perder o bot. Focou o luxo até aí. Tudo bem. Mandou bem no Medivh no Shield. E agora é um problema que eles não podem deixar. Eles não podem perder um Crips no mid. Nessa rotação de top e bot. Tomem cuidado, hein. Toma cuidado agora, hein. Quando você ficar brincando de top, mid, bot, mid, bot... Ó. Não pode perder XP. Isso. Agora o Medivh tá aqui. Muito legalzinho. Ele fica só pegando XP. Isso é uma coisa que o pessoal faz bastante. Hoje mesmo vocês viram o pessoal pequeno XP perdendo XP lá no jogo. Não pode fazer isso. Mesmo que às vezes você vê que você tá limpando rápido. É... Às vezes você faz... Não. Tentou o Hulk, sei lá, no Batman. Porque não tinha ninguém ali. Exertou uma Orb. O Medivh tava virando Corvo. E nessa brincadeira. O time de Wave Clear pequeno. Acaba saindo na vantagem. Certo? É coisa pouca. Por que é vantagem? Por que simplesmente eles não estão tendo que fazer esforço nenhum. Tá? Nenhum. Pra... É... Fazer o que o time tá fazendo. Esse time a gente tem que fazer. Nada. Fica na lane e... E ajuda. Só. Só de você fazer isso, já é uma vantagem. Tá? Pode parecer que o time que tem esse movimento tem vantagem. Não é verdade. Não é verdade. Agora sim. A gente vai ver quem vai tentar pegar o que parte. Eles estão tendo a pular no Medivh. O Medivh fez o portal. Nossa, o Lúcio mandou benzaço. Trigon já é o MVP da partida. Só que eles abandonaram o top por opção. Eles não precisavam. Eles podiam ter deixado o Genja aqui. Cancelando esse altar. E o Brightwing junto com o Lúcio faziam isso. Porque lembrando que a ovelha não entra no portal. Tá? Isso é uma coisa importante pra vocês. Quem é fazendeiro sabe. Ovelha não entra em portal. Certo? Então além de você empurrar. Depois de empurrar você transforma em ovelha. E não precisa. Então eles perderam o tempo desnecessário aqui. Mas tudo bem. A gente sabe que isso aqui é late game. E o Genja no late game é um problema pra qualquer outro time. Se vivo. A gente vai ver a dificuldade que eles tem de pegar um Mercenário. E o time da direita lembra que eles estão montando. Lembra que eles estão com montagem Wave Clear. E eles não estão fazendo nada a respeito. O Grayman não tá pegando Mercenário. Eles simplesmente estão sobrevivendo a lane. E o pior. O time com o melhor Wave Clear está perdendo no Wave Clear. Eles perdendo nos Mercenários. Estão sendo empurrados pelas abóboras. Olha as abóboras batendo. Olha as abóboras batendo. Não duvido dando as abóboras. Olha as abóboras. Olha as abóboras. Olha as abóboras. Quase. E só o fato deles estarem sendo empurrados pra cá. É um problema. Isso é um problema. De novo. Pode não parecer. Mas é. Olha a gente já vê. A gente já vê quase 50% no nível. Num fator que não deveria existir. E lembrando que o time da direita. Olha. Eles estão correndo atrás do prejuízo no Wave Clear. Por quê? Em algum momento. Em algum momento. Eles ouviram. Vocês tem que ficar andando mid bot. Vocês não precisam fazer isso. Gente. Para de fazer isso. Olha o XP que eles estão perdendo. Mais um aqui. Mais um. 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 Esse negócio de ficar andando mid bot é só pra quem sabe fazer. Ou um time que consiga. Nem sempre é bom. Nesse mapa é super. Olha lá. Mais um. Mais dois. Três. Olha quantos XP. Olha quantos XP. E outra. O Greymane sola isso. Pra que vai ter muita gente? Não precisa. Então sim. Eles estão pecando um pouco em execução. Não é no draft. É em execução. O Derraca já chegou no bot. Não precisava. Ele colocou um portal relativamente cedo. O Medivh tá meio lagado. O Colganji. Esse é o problema. O Uther tem que stunar. A Joana pegou todo mundo. O Derraca entrou no portal. Mas meio que o portal acabou depois. Ele ficou sozinho ali. Puxou a Joana. Não vai acontecendo muito nada. Porque é uma Joana. Joana vai pegar quatro pessoas no Condem dela. Vai dar blind em todo mundo. Estão correndo atrás. E o Ganji meio que ficou no Medivh ali. Meio que sozinho. E agora a Liming vai fazer o que a Liming faz. É matar. E se uma pessoa morrer. Complicou. O Medivh tem que tomar cuidado. Ele acabou morrendo. E ele se separou do time. Note que o Medivh foi pro bot. E o resto do time foi pro mid. Isso foi simplesmente uma questão de... De novo. Foi execução no começo. Comunicação em segundo. Então a gente já tem execução e comunicação. Dois fatores que o time... E note que o time do... O time da esquerda. O time parcelas. Eles estão fazendo um mercenário super... Rápido. E olha. É as segundas abrobras que eles estão pegando. Ok? As segundas. E... Lembrando que eles não tem pessoas pra fazer mercenário. O Trigão tá fazendo uma coisa que poucas pessoas fazem. O que? Isso aqui ó. Ficar andando nesse... Ó. O Trigão mandou um exaço. Segunda vez. Ele ficou dando visão. E o Stitches por não ter entrado. Não sabia quantas pessoas tinha. Só dele ficar aqui empurrando as pessoas pra fora. Garantiu. Você vê que o Stitches deu um... Ê? Ê? Né? Tipo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei se eu vou. E isso fez com que o quê? Acabou. Poderia ter dado errado? Claro que poderia ter dado errado. Porque o time podia falar. Foda-se, é um luxo. Mas, de novo. O time que tá perdendo dificilmente ele tem uma mentalidade de tipo... Ah, só tem um cara. Vamos pular. É... Pra quem tá sem L. Lembrando que o time dele tá sem monitor mesmo. E de novo. Eles estão correndo atrás do prejuízo. Note. E eles estão fazendo o quê? Agora o Lúcio tem que tomar cuidado que ele foi da visão ali. E não deu muito certo. Mas sorte que o Stitches errou o Hulk. Tudo bem. Passou. Até o Derraca veio pro bot. Um pouco... Duvidoso. Vamos chamar de duvidoso. Tá? Agora a gente tem nível 10 do time da esquerda. E o time da direita não tem nível nem 9. De novo. A gente tá vendo que o time da direita tá pecando basicamente nessa brincadeira de mid bot. Não precisa fazer isso. Isso é uma coisa que eu vejo... Mano, 300 bilhões de pessoas. Se o seu time não é bom de fazer isso... Opa! O Stitches vai tomar o cross strike junto com o stun. Não precisava dos dois, mas tudo bem. Até o outro time pegar nível 10. Volta o ultimate do time da esquerda. Mandaram a benzaço. E agora eles podem pegar os dois altares. Vamos ver o que eles vão fazer. A gente já vai ver que a Joana vai ficar aqui. Um pouco pra frente. E agora eles tem que tomar cuidado. Simplesmente porque o time pode enrolar. Eles não querem enrolar. O Gigas Gomez fez perfeito. Ficou deste lado. Mesmo que o Medivh tenha aparecido aqui. Não tem problema. Pegou. O Medivh poderia ter feito o portal. Não fez. Tudo bem. O time da direita finalmente pegou nível 10. E agora a gente vai ver o que é que eles vão pegar de ultimate. Porque eles podem pegar a Gorda. Eles pegaram a bala. Eles querem explodir uma pessoa. O Greyman quer explodir alguém sozinho. Então eles querem puxar a pessoa. Levar pra base. Soltar a bala no Nego. E o Derraca pegou um ultimate que sobrevive. Estranho isso. Um pouco estranho isso. Porque... Se você quer explodir. Você poderia até pegar o Silence. Pra pessoa não ir embora. Entendeu? O Adaptation talvez não tenha feito tanto sentido. Ou eles querem... Talvez ele... Ele faça o serviço de... De tanque principal talvez. Desvio ótimo da Orb da Liming. E note que... De novo. A gente tá fazendo... A gente tá vendo um time que não tem Wave Clear. Controlar o mapa. Simplesmente pelo fator de não... Tá andando pelo mapa. Por quê? Eles tão deixando uma pessoa que tem Wave Clear no mid. Parada no mid. Aqui ó. Só isso. Parada no mid. Só. E o resto... Domina o bot que é a lane que tem que ser dominada. Gente, esse mapa... Ai meu Deus. Agora o Politano vai ter que lutar. A Liming tentou solar ele. Desviou do negócio. Vai tentar ainda matar. Soltou mais um pouquinho. E agora o Derraca tá sem ultimate. E sem essência. A gente tem um problema grave aqui no bot agora. Problema gravíssima no bot. O Stitcher vai chegar a tentar fazer o... O semi-sequestro relâmpago. Vamos ver se vai dar muito certo. É uma estratégia que nem sempre dá certo. Porque as vezes você matando um não é o suficiente. Porque alguém ou outra pessoa morre nessa circunstância. Ele quer engolir alguém. Não engole a Joana. Não vai dar certo se você engolir a Joana. A Liming tomou uma bala. Engoliu uma pessoa. Engoliu a Joana. Vamos ver se ela vai conseguir escapar. O Forte salvou. O ultimate do Lúcio vai salvar todo mundo. E agora todo mundo no meio do ultimate do cross-strike do Genji. Matou um. A Liming resetou. Vamos ver se ela vai matar. Ai meu Deus. Saiu do portal. O Politano vai tentar trazer as pessoas pra dentro. O Conchepard limpa um. E volta. Simplesmente. Porque ele podia. E agora eles vão pegar mais dois templos. Lembrando que vão ser cinco balas. Porque temos o keep do bot. Isso que eles estão conseguindo fazer. Tá. É muito bacana. Porque isso é o fator de você não ter wave clear. Com. Quatro personagens. Quatro. São quatro pessoas sem wave clear. Quatro. Só que eles conseguem por quê? Porque eles deixaram no mid. Uma pessoa com wave clear. No top. O Bright Wing só pra segurar. Porque o Derraca não está empurrando. O Derraca deveria estar empurrando. E eles mantiveram a pressão no bot. Simplesmente. Pegando o mercenário sem ter. Porque eles deixam o Lúcio. Junto com o Genji. Eles estão mandando muito bem pra um time sem wave clear. Agora lembrando que o boss. Faz muito pouca coisa no mapa. Então eles. Enquanto o pessoal está levando o bot. Eles estão empurrando o mid. Aí a gente vê um outro problema. Eles não tem wave clear. Como a gente já falou. E nem muito dano no forte. Então eles demoram um pouquinho. Agora o Jonah vai ser pega. Vamos ver se ele vai arrocar o Lúcio. O Lúcio é uma melhor opção. Mandou. Tinha uma parede no meio. Tomou a bala. Só que ele ainda tem o D. O Medivh está indo muito pra frente. Não acredito que vai ser uma boa opção. Pegou a Jonah de novo. Agora ela vai morrer. Vamos ver se ele vai ter o D. Ele vai ter o D. Vai conseguir escapar. O Lúcio ultou pra salvar a Jonah. Um stun em todo mundo. E agora vem a Liming. E o Genji tenta resetar em um. Divine Shield no Medivh. Clans em cima do Divine Shield. Não precisa. Ele já está imune. Não precisa ser imune a nada. O Gigas Gomes foi muito pra frente. Ele meteu uma de pontes. O Brightwing só vai salvar o Gigas Gomes no limite do perigo. E agora o Conchepard vai pular pra fora. E agora o Derraca vai simplesmente tentar pegar o que sobrou. Mas não sobrou mais nada. Porque o Trigon já levou todo mundo pra base. O Brightwing e o Luxo. Eles estão mandando. Eles estão carregando o time nas costas. O time da direita mandou bem. Mas assim. A Joana não é a opção que você quer pegar. Mas as vezes se só tem ela. Não tem muita opção. Note o que o Wave Clear está fazendo. Isso que eles deviam ter feito no começo do jogo. Wave Clear. Isso que vocês deviam ter feito no começo. Não agora. Era isso. Certo? Agora vamos ver como é que eles vão dividir. Porque nenhum time está nível 18. Ou seja. Os dois times podem contestar igual. Eu acho que eles não vão pegar o bot. Eles vão simplesmente pegar um altar. Porque eles estão contentes com a situação deles. Vão tentar pegar o Greyman. Porque o Greyman está fora de posição. Vão ver o Medivir está só de olho. Vão ver a Liming. Acabou lutando bem depois. O Luxo foi pego. Vai chegar lá. Ele tem ultimate ainda. Não vai ultar. Não vai ultar. Ultou. Virou para frente. O Brightwing empurrou todo mundo. O Genji vai virar. Não sei se ele vai. Ele quer tentar matar o Medivir. Não. Deu que bom que ele não continuou. Mas acabou usando o Divine Shield. Então não teve necessidade. O Greyman pulou para frente. Fez nada. Morreu com ultimate. Resetou todo mundo. Ultou de novo. O Derracka desceu. Mas eu acredito que vai morrer mesmo assim. Porque a Liming já tinha resetado. E mais uma vez. O time da esquerda. Oplei. O Genji tomou o Hulk. Mas não vai acontecer nada. De novo. Eles podem fazer o boss. Mas não tem necessidade. Porque o Midi está no talo. E o resto do time está aqui. Se eles forem fazer o boss. Eles querem fazer o boss. Simplesmente pelo fato. De forçar o time adversário. Bater aqui. Certo? Esse é o problema do sequestro. Tem vezes. Que você puxa todo mundo para um lugar. Só que lembrando que o time adversário. Quer estar naquele lugar. Gente. Não adianta você sequestrar um cara. Que tenha estado na sua cara. Ok? Não adianta você sequestrar um cara. Sendo que o Genji falou assim. Está sequestrou a Jonah. Mas a gente quer estar lá. Então você sequestra um cara. O Genji fala assim. Tudo bem. Eu queria estar lá mesmo. Então vai. Você entende? Você entende essa circunstância? E agora uma coisa que eles estão fazendo. Que era desde o começo do jogo. A gente está conversando. Eles não estão limpando o Midi. O Midi vai cair de uma pressão. De um time cheio de Wave Clear. O time com Wave Clear. Está perdendo no Wave Clear. Isso é um pouco estranho. Isso é um pouco estranho. Vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir. Porque isso é estranho. Porque eles estão querendo fazer. Tipo. Midi Bot. Midi Bot. Sendo que não existe Midi Bot. Especialmente numa circunstância. Que você não tem nenhum. Você não tem Chain Stun. Você não tem Butcher com Tirande. Você não tem Muradinho. Você não tem Chain Stun. Você não quer pegar o que? Nada. Por que? Se ele vai hukar. Se ele hukar. É um Chain Stun. Sei lá. É isso. É uma circunstância muito aleatória. Para dentro de uma ou. E o Midi não está dando escudo. Eles estão apoiando a Laminga de graça. Midi você tem que descer. O Uther não segura esse Hill. O Uther não segura. Eles vão tentar pegar o Lúcio. O Midi vai lutar duas pessoas. Eles estão vendo que só tem a Joana. Querem engolir o Lúcio. De novo eles vão engolir o Lúcio. Brightwing vai salvar todo mundo. Gente vai matar todo mundo. A Laminga vai resetar. Eu não quero mais olhar mais nada. Eu estou no Midi. Estou olhando o Midi. Estou olhando forte. O Uther haka desceu. Pegou o Brightwing. Vai tentar matar o Brightwing. Não. O Brightwing não vai morrer. Porque Trigon. Mais uma vez. Pensa no time. Não nele mesmo. O Gigas Homes agora. Ele errou. O Gigas Homes está olhando para o negócio. Eles estão tentando terminar o Altar. E eles tem mais um. Podiam ter esperado o Midi e o Bot. Eu não sei porque eles não esperaram pegar o Midi com 1% de vida. E o Midi com 0,2%. Mas tudo bem. Acho que eles querem simplesmente. Um. Tentar um fator. É. Talvez um fator para causar. Aí o Shepard vai falar. Olha eu sou um Gend. Eu peguei um Altar. Parabéns. Podiam ter feito isso antes. Por que vocês não fizeram? Não sei. Não estava afim. Tá. Então o que a gente tem que ver. Independente do placar gente. A gente tem que ver que o maior problema. É que numa composição. Que só está pensando em uma coisa. Rucar. Engolir. E matar. Só que se isso não dar certo. Você vai. Você vai embora? Agora de novo. Vamos pular em cima do. Do Derraca. Vai dar Polimorph. Provavelmente vai stunar. Não vai acabar stunando. A Liming matou. Porque é isso que ela faz com a vida dela. E mais uma vez. A composição sem Wave Clear. Continua empurrando no mapa. Isso é muito estranho. Gente. Eu vou ficar falando isso até o final do jogo. Por que? Agora. O que eles vão fazer no top? Eles vão tentar rucar alguém. E levar para a base. É agora. Sente só. Ele está meio longe. O time adversário não vai ficar aí. Tipo. Você tem que ficar aqui. Aqui que você quer ficar. Aqui. Vem para cá. É aqui que você quer ficar. Vem aqui. Aí é muito longe. Rucou. Pegou. Não deu certo. Pegou a Joana de novo. A Joana vai estar aqui em cima. O Medivh lutou. Não pegou ninguém. A Joana está aqui. Está sobrevivendo. O Geng pulou em cima do Medivh. Vai chegar lutando. Matou uma pessoa. Resetou. Não vai precisar de mais nada. Porque o Altar está embaixo. Gente. De novo. Vocês estão. As pessoas estão pensando que. Você rucar uma pessoa e engolir. É a morte na certa. O que não é. Ok. Não pensei que eu ia ter que deixar o Estúdio do Estúdio. Não é. O Estúdio. Lembra que aqui todas as pessoas estão aqui para prender. Ou seja. Não ficar na lane. Mesmo você sendo derraca. Tá. Porque você toma a Polimorfe. Você vai morrer 15 vezes. Lúcio vai lutar. O Conchepard está só esperando o Ultimate dele voltar. Faltam 40 segundos. Aliming vai tentar resetar uma vez. Resetou uma vez. Pulou no Diego. Vai tentar resetar outra vez. Matou. Resetou de novo. Vai esperar o Divanishield acabar. Matou o Hasek. Enquanto isso. Conchepard está no Gordinho. Fazendo gordices. E basicamente. É isso que foi o jogo. Certo? Sei o sentimento desse derraca. Gente. Os dois derracas tiveram um problema nos jogos hoje. Vocês tem que tomar cuidado. Ao passar na metade da lane. O derraca devia ter ouvido o que aconteceu neste último jogo. Era a mesma coisa. O derraca estava atrás no XP. Só que ele não estava olhando no minimapa. O fato de você não olhar o minimapa. Significa que você está sempre suscetível a gank. Ou seja. Passou da metade do mapa. Tá morto. Entendeu? Então note que. Dessas pessoas aqui. As pessoas que tinham mais facilidade de escapar. O Medivh e o derraca. Foram as que mais morreram. Simplesmente pelo fato de. Eles estavam andando onde não deveriam. Certo? O que é isso? No meio da lane. E no meio da treta. Eu sei que você é o Medivh e você quer lutar. Só que o problema é. E se você não acertar? Eu sei que você está. Eu sei que você vai ter.